Oi meninas, estou aqui com mais um vídeo, desta vez estou muito bem acompanhada. Fê Fadigas, que vocês já conhecem, é a nossa super maquiadora. E a Thais Asconcelos, que vocês serão íntimas em breve. Porque agora nós teremos uma sessão de moda no blog. Ela nos fala sobre moda, sobre o bem-estar, em breve. E ela é uma das sócias de peça em peça, depois eu apresento a outra. E a gente vai já começar os anos de combaia, né? Porque aqui no blog é assim, você entrou e já falou, vamos... Vamos aproveitar. E a Fê vai mostrar uma maquiagem para pele madura, que a gente diz que é madura, mas isso não parece. É juventude madura. É. E como vários leitores sempre perguntam, tem dúvidas, a Fê vai explicar para a gente. E vocês comentem, quando tiver mais dúvida, que a gente vai responder. Isso aí, vamos lá? O primeiro passo é hidratar a pele. Eu já passei uma água termal e agora a gente vai usar um primer nesse calorzinho desértico. Eu acho que o primer é essencial, tá? Vou usar um pincel chato. Vou começar aplicando do centro para as laterais. Por que que é bacana usar o primer? Porque o primer vai deixar a superfície da pele mais uniforme. Então vai minimizar a aparência das linhas, dos poros, a diferença de tons de cor do rosto. Um produto que eu acho muito bacana utilizar também é o primer para a região para a dos olhos. Como normalmente a gente aplica o corretivo e essa é uma região que a pele é mais fina, é mais vulnerável a linhas de expressão. Então é interessante você utilizar um produto para deixar a superfície mais lisa e aí, consequentemente, marcar menos essas linhas. Fê, na verdade eu passo maquiagem, a base, o corretivo todos os dias. Mas eu não gosto de muita maquiagem porque eu tenho a impressão de que aos 46 anos isso vai marcar mais as linhas de expressão, olho e tal. Então eu não passo muita coisa. Eu queria saber se é isso mesmo. Então, na verdade, Thaís, o que acontece? Não é nem a quantidade de produto que você coloca. São os produtos que você escolhe. Você pode colocar vários produtos sobre a pele, desde que eles tenham uma textura que seja compatível com a tua idade e com o look que você quer ficar. Então, minhas escolhas para fazer a pele da Thaís. Uma base HD, que é uma base que é micronizada, então ela é mais fininha, não acumula na pele, deixa uma aparência mais natural. E um pincel doofibra, que consegue espumar mais o produto na sua pele, também deixando um aspecto de pele saudável, bonita, sem estar carregada. Fê, sabe que na maioria das vezes eu tenho passado o corretivo antes da base, até porque eu vejo a marca da olheira e aí eu já quero dar uma disfarçada nisso, mas acho que é o contrário, então? Sim, sempre a base é antes do corretivo. Você primeiro uniformiza toda a pele e aí o que a base não conseguiu corrigir ou conseguiu cobrir, você vai ver com o corretivo. Tá, então eu tava fazendo... E o que eu acho legal fazer, quando você vai aplicar, eu gosto de usar esse pincel que também é doofibra, e eu dou leves pressionadinhas, assim, batidinhas. E eu sempre começo por essa região aqui, ó. Eu vou de baixo pra cima, então eu vou concentrar o produto aqui e vou esfumando esse produto até chegar perto da raiz dos cílios. Entendi. Então eu tava fazendo errado. Na verdade, assim, tem muitos maquiadores, tem muitos profissionais que fazem, né, colocam o corretivo antes, mas eu acho que se você for pensar não é muito coerente, porque o corretivo é localizado. Aí você coloca aqui, aí você passa a base por cima e você tira ele do lugar, né, então não faz muito sentido. Então eu tô utilizando um marrom clarinho, fosco, com um pincel pontudinho, vou marcar o côncavo. Encaixo aqui no canto externo e vou puxando até quase chegar ao canto interno do olho. Sempre começa do canto externo do olho, por quê? Porque onde você coloca primeiro, onde você deposita primeiro o pincel, é onde você vai ter uma intensidade maior de cor. E depois eu venho com um pincel fofinho, só esfumando esse produto, tirando um pouquinho da intensidade dele. A ideia é criar só um leve sombreamento, dar um pouquinho de profundidade. Doura com um pincel fofinho. Essa sombra, ela tem um pouco de brilho, eu posso utilizar aqui abaixo da sobrancelha, não vou evidenciar as linhas de expressão, porque essa é uma região que não tem linha de expressão. E aí lembrando sempre que essa maquiagem eu tô fazendo uma maquiagem pra vídeo, então eu tô colocando um pouquinho mais de intensidade pra vocês conseguirem visualizar. Quando você for aplicar em casa, você pode colocar menos produto. Por que que eu tô usando um pincel fofinho? Porque ele consegue agarrar menos produto e depositar menos produto na pele, então você vai ter um resultado mais sutil, mais leve. Agora com o lápis marrom, vou marcar o cantinho aqui do olho da Thaís, fazendo um traço na diagonal. Só pra deixar esse olho um pouquinho mais interessante. Com o pincel pontudinho, vou esfumar. A ideia é deixar o traço menos evidente. Que é só uma... Um pouquinho, levemente a sobrancelha. A ideia é levantar o olhar, deixar o olhar mais marcado. Qual que é a finalidade? Dá a impressão de que a sobrancelha dela tem mais pelos, tá mais cheia. Fazendo isso, você vai dar uma expressão mais forte pra ele, um olhar mais... Interessante. Bem de levinho, com pincel chanfrado, uma sombra de fundo acinzentado. A sombra sempre tem que ser de um tom mais claro, da cor do seu pelo. Nunca pode ser um lápis marrom, por exemplo. Preto, nem pensar. E a mão, super leve. Dá uma olhada na diferença de uma sobrancelha preenchida e uma que não está preenchida. Até pelo fato de você ter colocado uma iluminadora aqui, então você realça ainda mais o formato, levando... Já chega num acessório, que é um item obrigatório pra quem já passou dos 40. Na verdade, eu acho que é um item obrigatório pra qualquer mulher, mas pra quem já passou dos 40, essencial. E eu nunca usei isso, eu acho meio esquisito. É, ele lembra um aparelhinho de tortura, ele é meio intenso. É, meio estranho. Na verdade, nunca usei. Nunca usou? Não. Adoro. Na verdade, a maioria das mulheres tem medo, porque normalmente elas vão colocar e não sabem utilizar, e aí acabam machucando a pálpebra e pegam trauma e não usam nunca mais. Mas ele faz... Não vou dizer milagres, mas ele ajuda bastante. Então, como é que você vai fazer? Ele é como se fosse uma tesourinha. Você vai abrir. No caso dela, agora, como eu vou fazer, eu vou pedir pra ela olhar pra baixo. Mas depois ela vai fazer sozinha. Você vai deixar ela aberta e olhar pra baixo. Então, eu vou encaixar nos cílios. Eu vou apertar levemente. Tudo bem, fez? Então, aí agora eu vou com vontade, apertar com força mesmo. O ideal é que você consiga ficar pelo menos uns 10 segundos com ele pressionado, assim. Pronto. Você vai abrir. Você vai... Esse eu vou fazer isso aqui. Isso. Vai abrir primeiro. Isso. Depois pressionar. Então, inclina o teu queixo pra cima. Isso. Aí você encaixa nos teus cílios. Você não vai apertar antes. Primeiro encaixa. Encaixei. Encaixou. Agora vai fechando devagarinho. Devagarinho. Vai. Vai. Fecha, fecha, fecha. Fechou? Pegou só os cílios? Agora você pode apertar. Ainda não encaixou. Ainda não encaixou direitinho no olho todo. Ainda não encaixou direitinho no olho todo. Ainda não encaixou. Deu medo, deu medo. Não, tudo bem. Mas é exatamente isso o movimento. Se você inclinar o teu queixo pra cima, você consegue ver melhor a tua pauta. Isso. Aí, encaixou. Encaixei. Isso. Vai fechando. Fecha. Agora pode pressionar. Com força, com força. Aí conta até uns 10 segundos, mais ou menos. Ou até, enquanto você aguentar. Muito levinho. Bem de leve. Primeira vez é bem de leve. Vamos lá, mais uma vez. Um quinto no queixo. Encaixa. Meninas, fica bem diferente. Então, dá um medinho, mas vale a pena. Agora eu vou utilizar um primer de cílios. Qual que é o objetivo? Esse primer, ele vai como se você construir novos cílios. E vai deixar os cílios da Thaís mais espessos, mais longos, mais cheios. E aí, depois que a gente vier com a máscara preta, vai ficar com os cílios de boneca. E isso, na máscara de cílios, é super importante. Porque levanta o olhar. É praticamente um lifting em tubinho. Segredinho. Pega sempre bem desde a raiz. Para você conseguir alongar o máximo e distribuir bem o produto. E aí, logo em seguida, você já vem com a máscara preta. A mesma sombra que eu apliquei abaixo da sobrancelha, com um pincel bem pequenininho, eu vou aplicar no campo interno dos olhos. Agora o blush, segredinho. Dá um sorriso, Thaís. Então, a gente vai aplicar aqui, bem no alto das manças do rosto. Evitando chegar muito próximo aqui dessa linha de expressão que a gente chama de bigode chinês. Porque aí você vai realçar essa linha. Então, bem aqui no alto. Blush é vida. Eu amo blush. Acho que toda mulher deveria usar sempre. Então, assim, para o dia a dia, eu acho legal você ir com a cartela de cores o mais natural possível. Sem brilho. E... Sabe quando você faz exercício que você fica corada? Essa é a cor que você deve buscar no seu blush. O corado natural. Isso. Aquele corado que a pessoa acredita que é seu. Quando a gente está num clima muito quente, eu vou utilizar um pó finalizador. Só na zona T, para selar um pouquinho essa maquiagem. E aumentar a durabilidade. Mas é bem pouco mesmo. A ideia é que a pele ainda fique com aquela textura de... Aquele brilho que é o brilho que remete a uma pele piçosa. Uma pele bem cuidada. Vamos agora para o contorno. Que é outro item que eu acho muito importante. No passar do tempo, a gente vai perdendo a definição do contorno do lábio. Então, você lançar a mão de um lápis labial. Além de ajudar na durabilidade do teu batom, vai definir melhor o contorno do teu lábio. Então, observem que eu estou aplicando exatamente na linha do lábio dela. Na linha do contorno do lado dela. Se você quiser aumentar o lábio, você tem que saber fazer isso. Porque senão vai ficar muito fake. Fica artificial. E para aumentar, você teria que necessariamente neutralizar todo esse lábio. Isso é aplicar uma base ou um corretivo para, por cima, fazer o desenho maior. Então, a dica é utilizar sempre um contorno, obedecendo o formato, o tamanho do seu lábio. E uma cor próxima da cor do batom que você vai utilizar. Essa coisa de contorno mais escuro que batom ficou lá na década de 80. Estou usando um batom cor de boca. Puxo um pouquinho para o rosado. Evitem os tons de muito marrom. Os cintilantes também não favorecem. E outra dica importante. Antes de começar a maquiagem, hidrata os lábios com algum balme. Pode até ser uma manteiga de cacau. Gosto de tirar o excesso também. Que acho que fica mais natural. Por último, eu vou aplicar um produto para ajudar na fixação. E eu gosto também sempre de aplicar um produto líquido depois. Para você tirar o aspecto de pó. Deixar uma textura mais natural, de pele. Esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que utilizando os produtos certos. Com as texturas corretas. As cores corretas. Isso vai só favorecer você. Te rejuvenescer. Te deixar com uma aparência mais bonita. Mais agradável. E é isso. O que você achou, Thais? Então, essa história toda começou de uma conversa com a Cintia. Em que eu me disponibilizei a ser a modelo da juventude madura. Vou deixar assim. Da pele madura. E a gente vai sentindo as marcas. A gente vai sentindo algumas informações novas na pele. Que eu queria trabalhar com a Fê e com a Cintia. O que eu não sabia. Eu nunca tinha usado Curvex. É muito bom. Porque ele levanta de face os cílios. E você se sente... Dá uma levantada no olhar. Passar a sombra de uma maneira correta. Principalmente nesse cantinho. Que fica um pouco escuro. Então, eu acho que deu uma mudada no olhar. E o bocão, né? Olha o bocão. Foi super legal. Assim, a cor. Você trabalha a cor correta. A sombra correta. Eu não gosto de muita maquiagem. Aqui a gente carregou um pouco. A Fê carregou por conta do vídeo. Mas é uma maquiagem pro dia a dia. Então, eu acho que é exatamente o que eu esperava. Eu acho que a ideia é que a Thais continue sendo ela. Não é transformá-la completamente. Mas é ela numa versão melhorada. Ela mais bonita. Todo mundo quer isso. Isso aí. Ótimo. Até a próxima. O Bocão fez um trabalho pra mim. A bonita. Gente, se vocês quiserem economizar no Botox, me contratem ela aqui. Fácil, rápido. Muito mais em conta. O Bocão. O único problema é que lavou saiu, né? Mas não tem.